Quem acompanha a nossa saga de Noob Pro tá ligado que o Noobzinho tá um pouco pilantra, né, mano? Ele basicamente fez algumas coisas aqui sem a supervisão do papai. E, mano, pra você que tá chegando aqui agora no canal, tá, e tá pegando o barco andando, acabou de sentar na janela, saiba que eu tenho outras contas que já estão no level máximo, acho que duas ou três, não sei, já é tanta conta que eu já tô até perdido. E eu tô ensinando meu amigo a chegar no Pro, né, ensinando ele e tal, as paradinhas bonitinhas, enfim. E ele basicamente tem algumas coisas que ele fez sem minha supervisão, então, né, mano, a gente, querendo ou não, acabou ficando pra trás. E eu tô tentando correr atrás desse prejuízo, que é pra eu não ficar tão atrás assim também, não. Mas o negócio é o seguinte, meus amigos, ele basicamente fez uma coisa que... Eu não sei se eu vou ter fragmento suficiente pra isso, né, e eu posso até tentar fazer essa coisa sozinha, não sei se isso vai ser o suficiente. Mas o que que acontece? Ele acabou pegando uma raça, na verdade, ele pegou uma das melhores raças, que é a Mink, né, depende pra que é melhor, porque todo mundo fala que, tipo assim, a Mink é melhor pra PVP, né, e eu concordo com isso, porque ela se movimenta bem rápido, ela é legal, porque você corre bem mais rápido, o Dash é mais rápido, se eu não me engano, o Dash é mais rápido, se eu não me engano. Enfim, eu sei que a Mink é uma velocidade absurda. E ela, querendo ou não, ajuda muito em muitas coisas, né. Tem outras também que são bem interessantes, tem a Sharkman, que ela faz com que no... Faz com que você não tome dano da água, isso lá no V3, né, porque todas as raças tem V1, V2 e V3. A Sharkman, no V3, você não toma dano da água. Aqui o dano é reduzido, no V3 da Sharkman, ela também acaba fazendo com que você, por um curto período de tempo, tome pouquíssimo dano. Mas também tem o Skypiano, que é as três raças que a gente pode começar. Você deve estar se perguntando, João, você tem alguma raça? Tenho, mano, pior que eu tenho. É a pior de todas? É a pior de todas, mas eu tenho, que é humano. Se você nasceu, meu amigo, sem nada, sem orelha, sem barbatana e sem asa, quer dizer que você é humano, porque tem chance de você nascer com essas três raças. Minky, Fishman e Skypiano. Skypiano tem a asinha de anjo atrás, Sharkman tem a barbatana nas costas e o Minky tem as orelhinhas de coelho na cabeça, né? Então você tem a chance de pegar uma dessas três. E, cara, eu não tive essa sorte, essa chance, né? E, basicamente, pra eu conseguir, eu tenho que falar com esse cara aqui. E se meus cálculos estiverem corretos, eu, basicamente, não vou conseguir conversar com ele, porque eu não tenho a quantidade de fragmentos o suficiente. Então, o que eu vou ter que acabar fazendo agora, nesse momento? Eu vou pegar aqui uma das minhas frutas mais baratas que eu tenho, porque eu vou ter que pagar, né? Ai, nada de graça nessa vida. Ai, que tuteza. E eu vou ter que ir uma raidezinha sozinho, mano. Será que eu vou conseguir? Eu boto fé no meu trabalho, né, mano? Porque uma... Uma framezinha. Eu acho que o papai sola. Eu acho. Acho. Né? Enfim, mano. Bom, tô indo pra lá o mais rápido possível, porque vai ser lá onde a gente vai fazer a doce. Ai, tizinha! Tá certo. Eu tô indo pra última ilha com 8 minutos e 20 sobrando. Eu não sei se vai ter tempo suficiente, mas eu juro que eu vou tentar o meu máximo, né, mano? Eu não vou recuperar minha vida nem nada. Eu só vou loucone já. Chegar aqui no primeiro. A gente tem que derrotar esses dois aqui antes do boss aparecer. Cadê o próximo? Cadê o próximo? Cadê o próximo? Tá, ele não spawn. Ah, tá. Ele demorou um pouquinho. Tem mais um vindo aqui, ó. Se eu conseguir derrotar isso daqui antes do boss aparecer, é God. Vamos lá que o... Aí, o boss apareceu. Agora é foco no boss, mano. Tô nem aí. Vou grudar nele. Vamos aqui. Vem os dois. Bom que eu já bato nos dois e já era. O NPC que vim, mano, a gente gruda junto, entendeu? Me jogou pra longe, mas eu já chego aqui, ó. Batendo já, afim. Não tem tempo a perder, não, mano. Eu acho muito de boa pra solar a Flame, na moral, mano. E, tipo assim, não precisa nem ser level máximo. Tô, tipo, mostrando aqui pra vocês. De boa, saca a buda, mano. V2zinho aqui, tu consegue. Ó, su, su. Já era chefão, mano. Já era. Já era. O nosso amor é multinacional. Já era. Já era. A última parada. Tá. E agora? Cadê? Cara, tá faltando os outros dois. Aqui! Bicho safrado! Pera. Tá, tem um que tá ali pegando no fogo, mano. Já vai tomar. Mano, muito de boa, velho. Muito de boa. A única coisa mais chata da Ride da Lava é esse negócio... Ó, eu tô quase caindo na lava, mano. Só pra poder ir lá derrotar o cara. Vamos. Antes dos três minutos tem que tá... Esse aqui é o último, não. Tem mais um vindo ali na lava. Porcaria, velho. Chega mais. Chega... Ai, eu tô... Não. Ah, não. Ah, eu peguei os fragmentos e morri. Nossa, mano. Que gafe, velho. Gafzona. Rapaz do céu, mano. Eita, lasqueira. Por um quase. Por um quase, mano. Meu Deus do céu. Pensou, mano, morrer ali nos 45... Ainda bem que era o último, né? Porque, tipo assim, tinha a real chance de eu literalmente perder o B2SK, mas enfim, mano. Deu certo. É isso que importa. A gente conseguiu mais do que eu precisava. Conseguiu os mil fragmentos. Mas era também o máximo que a gente poderia conseguir. E também era o que eu queria. Olha, se a sorte que eu tô pra terminar a Ride daquele jeito, com emoção... Mano, é muito provável que a nossa raça vai vir boa. Mano, de verdade. Só tem três... Existem, na verdade, mais raças aqui no Block Street, né? Isso eu tenho que explicar pra vocês. No total, são seis. A Humano, que eu já falei. A Sky, a Ipiano. A Mink e a Sharkman. Essas são as que eu falei. Então, já são quatro. Ficaram faltando duas. Que uma é mais ou menos difícil de conseguir. Que é a do Gol. Que, basicamente, você precisa pegar a quantidade de Souls... É de Soul? Acho que é. De Soul o suficiente lá no barco. E a outra, que na minha opinião, é uma das mais difíceis. Que você tem que pegar a Cyborg. Pra pegar a V3 dela é muito complicado. Uma vez eu já consegui. Deu muito trabalho. Bom, mas quem sabe aí a gente não consegue fazer essa proeza de novo. Mas as únicas que dão pra sortear ali no North são... Humano, Sharkman, Skypiano e Mink. Então, tipo assim, tô torcendo muito pra poder dar certo. E outra coisa. Se você for tentar falar com eles... Com menos de... Com ele, né? Com o Norf. Norpe. Norpe. Esse carinha aqui. Com menos de 3 mil fragmentos, ele vai falar aquilo lá pra você. E agora, com mais de 3 mil fragmentos, você vai conseguir falar. Ele vai falar olá. E ele vai estar falando assim... E aí, irmãozinho? Quer que eu altera sua raça por 3 mil fragmentos? Hã? Facada. Enfim, tem como comprar com fragmento não. Com Robux, mas eu não vou comprar isso porque fragmento a gente consegue pegar ainda mais solo. Só não se esqueça que é a raça que você ganhará se ela é aleatória. É isso que ele tá falando. Mas não tem chance de vir essas outras que eu falei pra você. Então, Gol e Cyborg nunca. Never. Não vai conseguir aqui. Então, vamos lá, mano. 3, 2, 1. Quando eu comprar, mano, eu vou morrer. Então, antes de tudo, antes de fazer isso, cara, deixa o like se você não deixou. Mano, se você deixar o like, é porque a minha fruta é boa. Veio magma, mano. Chama, eu falei. Cara, deixa o like que você vai ter sorte também igual a mim e pegar a fruta aleatória. Porque eu deixo o like, deixo o like, entendeu? Deixa o like, deixa o like no fim dos amiguinhos, enfim. Vamos lá, mano. Chegou o momento da gente girar. 3, 2, 1. Mano, ó, foi. Não quero ver, não quero ver. E aí? E aí? Veio raça boa? Veio raça... Ah, não. Eu olhei pro lado aqui do monitor. Veio Sharkman. Não! É, não. Na real, eu não tenho o que reclamar. Porque, tipo assim, deixa eu explicar pros senhores. Sharkman é bom. A V3 é melhor. Na verdade, de todas as raças, a V3 sempre vai ser melhor, né? Mas, resumidamente, a Sharkman no level 1, ela não é tão interessante, né? Tipo, ela é boa, mas ela não é tão boa igual eu queria que fosse, né? É, basicamente, pra vocês terem noção o que a V1 faz, ó, vou ler aqui pra vocês. Ela diminui o dano que o jogador recebe enquanto estiver na água. E é isso, entendeu? Ela, basicamente, vai reduzir. Antes, tipo, eu tomava X dano quando eu pulava na água. Agora eu vou tomar menos. Tipo, ó, vamos ver quanto dano eu vou tomar. Ó, desce muito menos. Tipo, ainda desce, tá ligado? Deixa eu ver. Com o Buda Despertada. Com o Buda Despertada eu não alcanço a água. Mas, engraçado, né, mano? Tipo, eu tomo dano, mas não é tanto. Bom, eu não sei se eu compenso continuar com a Sharkman, né? Porque, na real, seria bom que viesse a Minky, né? Mas, infelizmente, veio a Shark. Também não vou reclamar, porque, né? É uma raça muito boa. Mas, também é diferente, né? Porque daí eu posso mostrar tomate no futuro. Talvez eu troco. Vamos ver como é que vai ser as coisas. Por enquanto, eu vou manter a Sharkman. Até porque, mano, fazer ride a gente faz. Vocês viram que eu solei super de boa. Mesmo dando uma brincada ali, né? Agora, imagina. Se tiver qualquer pessoa pra me ajudar, já é uma ajuda. Então, fica muito mais fácil. O único problema que eu tenho ali naquela ride é no finalzinho ali. Que, nossa senhora. Ali o negocinho é puxado. Mas, mano, é isso. Comentei. Vocês acham que eu tive sorte ou que eu tive azar? Eu acho que eu não tive sorte e também não tive azar. Porque poderia ter vindo skypeando, que é bem pior. Mas, né? Veio aqui o Sharkman. Então, mano, não vamos reclamar. Bom, vamos ver aí se a gente vai continuar com ela. Se não vou continuar. Talvez eu desperte. Talvez não desperte. Enfim, mano. É isso, rapaziada. Esse foi mais um vídeo. Espero de coração que tenham gostado. Deixa o like, fortalece. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.